Não vai ser alugada, não vai ser financiada e não será emprestada. Eu vou repetir para ficar claro que é contigo que Deus fala. Não vai ser emprestado, não será alugado e não será financiado. Um grande sonho do teu coração está para se realizar. Escuta o que o profeta tem para te entregar. Provérbios diz que aquele que despreza a profecia, que a bênção se aparta dele, não saia desse vídeo sem antes receber a bênção de Deus para a tua vida. Antes de qualquer coisa, com muita fé no coração, hoje é o último dia do mês de agosto, o último dia e eu tenho uma palavra revelada para o teu coração. 31 de agosto, quinta-feira, digita teu nome aqui que eu vou confirmar essa revelação através de uma oração poderosa. Me siga para ouvir conselhos de Deus todos os dias e fortaleça, dando o coração a me perpulsionar. Tenho um sonho no teu coração antigo, um sonho muito antigo. E esse sonho, diante de algumas coisas, algumas etapas que você passou no ano de 2023, parece ser impossível de ser realizado. É bem verdade que já faz um tempo que você tem patinado, tem proclastinado. Tem, sabe assim, quando a pessoa escorrega, você não consegue avançar. Eu vejo a tua vida financeira assim num colapso muito grande. Só que o Senhor está dizendo para mim que tudo é fase, tem um sonho muito antigo no teu coração que Deus vai realizar. E não vai ser emprestado, não vai ser financiado e nem alugado. Deus vai te dar, ô glória, escuta isso daqui. Eu vejo Deus criando uma situação, tá? Deus fará um... Eu vejo um grande rebuliço. Eu vejo um grande rebuliço acontecendo, tá? O glória é muito forte. E através desse rebuliço, Deus vai chacoalhar a peneira, irmão. Deus vai chacoalhar a peneira. Ô glória, eu estou arrepiado. Mas isso vai ser necessário, tá? Vai ser necessário a peneira ser chacoalhada. O rebuliço acontecer para Deus filtrar. Quem, de fato, tem que ficar do teu lado. Eu digo mais. Eu vejo o Senhor tirando você com mãos fortes de onde você está. Porque aí é um lugar de muita aflição. No futuro não tão distante, tu volta para glorificar e dar o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. Mas Deus está dizendo que através de tudo isso, com essas mudanças geográficas e etc, você vai conhecer pessoas novas. E uma dessas pessoas que você vai conhecer vai ser uma pessoa usada por Deus, um empresário muito bem sucedido. E essa pessoa vai cuidar, vai ajudar muito você e a tua família. E através de uma ponte, de uma oportunidade nova, única na tua vida, nada vai vir de mão beijada, vai ter trabalho, vai ter esforço, vai ter suor. Mas vai ter, acima de tudo, a bênção da prosperidade de Deus sobre a tua vida. Eu vejo você num novo emprego, num novo trabalho. Eu vejo você em uma nova área. Eu vejo tudo mudando na tua vida financeiramente. E você, em pouco tempo, em um curto espaço de tempo, conquistando um capital, um patrimônio financeiro tão grande, que você vai comprar à vista, ô glória, aquilo que o teu coração almeja. De grande será o testemunho, diz o Senhor. Toma posse, não duvida, deixa a tua fé ser maior.